Música É isso aí pessoal, boa noite. O webinar de hoje, construindo um letreiro de LEDs com Alan Silva. Falar um pouquinho do laboratório de garagem, falar das novidades aí pra vocês. Então na nossa rede social, duas novidades bacanas lá que vale a pena a gente estar citando. O Elton Tavares junto com o grupo dele, eles vieram aqui no lab e fizeram uma apresentação bacana aí do projeto que eles estão construindo. Vale a pena conferir lá na nossa rede social. O que que consiste aí o projeto deles? É um medidor de vazão de água com arduino. Muito bacana. Eles usaram soluções bem engenhosas lá pra conseguir implantar aí o projeto deles, aí o TCC deles. Tá bem legal, vale a pena dar uma olhada no vídeo deles. E outra novidade é que a gente saiu aí na Folha de São Paulo, na revista São Paulo, que sai na Folha de São Paulo aí. É uma matéria bem bacana, a gente queria agradecer o Lucas aí, o jornalista responsável pela matéria. E é a mídia aí ajudando a gente, apoiando os garagistas, apoiando o desenvolvimento independente, que é o que a gente acredita que é a nossa bandeira aí. Lembrando aí que a gente tem um laboratório compartilhado, que fica aqui em São Paulo, né, e na Rua Aberta, na Vila Mariana. Mas a gente tem essa proposta que eu gostaria de destacar aí pra vocês, que é montar um laboratório de garagem em outras capitais, em outras cidades. Não só capitais, interior também, com certeza. A gente bolou todo um modelo aí pra vocês poderem se basear em montar o seu lab de garagem. Dá uma olhada na área técnica, você acessa o Wiki lá na área técnica. Tem todas as instruções, como juntar seus amigos aí, como montar um lab de garagem aí na sua cidade. Essa é a nossa proposta, não é um vínculo comercial, é a ideia mesmo de espalhar essa filosofia aí de desenvolvimento de garagem, tá, desenvolvimento independente. E a gente tem a incubadora, né. Então, tá aí a proposta que a gente tem, a sua ideia, com apoio do lab de garagem, gerando receita, permitindo que a gente viva das nossas invenções. A gente sabe que isso não é tarefa fácil, mas ao mesmo tempo a gente sabe que tem muita ideia bacana, muita coisa viável rolando aí nas garagens de vocês. E a gente quer apoiar, quer fazer vingar, quer fazer o mundo conhecer. Então a gente tá aí trabalhando com a nossa incubadora, pegando a sua ideia, ajudando você a desenvolver o produto e colocando no mercado. Tem uma série de iniciativas que a gente pode fazer através da nossa incubadora pra apoiar a sua ideia. E em breve aí a gente vai entrar também com um esquema de produção. Então a gente vai tentar viabilizar a produção de qualquer tiragem. Se você tem uma ideia lá e a gente não sabe se vai dar certo, ou de repente não tem um investimento grande pra fazer um projeto, a gente quer o seguinte, que a gente consiga pegar a tua ideia e colocar numa linha de produção compartilhada. Compartilhamento é a nossa filosofia aqui, é compartilhar ideias, compartilhar recursos, compartilhar sinergia. E agora a gente vai tentar também compartilhar produção. Então a gente vai poder fabricar uma unidade ou mil unidades num esquema flexível que a gente tá trabalhando agora pra implantar. Não tá ainda definido como vai funcionar exatamente, mas eu queria já compartilhar essa ideia com vocês, colocar pra vocês essa iniciativa aí. Por quê? Porque a gente pode conversar pela rede, a gente pode elaborar melhor isso daí, e com o apoio da galera a gente consegue definir melhor como é que vai ser essa linha de produção compartilhada. Mas a ideia é viabilizar o projeto de todo mundo aí como um produto e ter fabricação e vai ser bacana, galera. A gente vai desenvolver um negócio legal aí pra todo mundo. E na nossa loja virtual, que hoje é o que banca o Lab, é o que ajuda a gente a sobreviver, é o que permite a gente ter ideias novas, projetos novos, é a nossa loja virtual. E eu queria destacar alguns produtos novos lá e ia pedir pra vocês terem a dar preferência pro Lab aí, pra comprar na nossa loja, porque isso reverte pra vocês mesmos através dos projetos, das iniciativas do Lab. E aí tem o Arduino básico, que é um livro em português, tá? Em português esse livro, é sobre Arduino, é bem completo, tem mais de 400 páginas, se eu não me engano. Um livro muito bacana, vale a pena conferir lá na nossa loja. E tem o expansor de porta IO, que é um chip 2C, que eu até fiz um vídeo aí pra vocês explicando como funciona. É bem bacana, bem útil. Sensor de temperatura LM35, muita gente tava pedindo, a gente não tinha, agora já tem lá na loja. E a mesa de prototipagem, que é projeto de garagista do Sérgio Imperador, tá lá na nossa loja também. Um produto muito bacana aí também, que ajuda demais no desenvolvimento, na organização da bancada e tudo mais. Entre outros produtos que estão na nossa loja, sem contar as importações da Sparkfun, que a gente traz aí pra vocês qualquer produto do catálogo da Sparkfun. Citando aí os patrocinadores, a Egenial, que apoia a gente com o sistema Treinatom, que é esse sistema que a gente tá usando pras webinars. A Egenial também tem diversos cursos na área de desenvolvimento, na área de software. Vale a pena conferir todas as iniciativas da Egenial aí, que acredita no desenvolvimento independente. O site deles é egenial.pro. E eu gostaria de convidar todos a oferecerem também a sua webinar. A proposta é essa aqui, é Garagistas Ensinando Garagistas. É uma coisa informal, é a gente trocando informação, a gente compartilhando o que a gente sabe, o que a gente gosta. Você não precisa ser nenhum expert no assunto, não precisa ser doutor, não. Basta você conhecer um pouquinho do assunto, querer falar sobre ele, querer debater. Aí você entra lá no tópico palestras online no nosso fórum e sugere um tema, fala lá qual é a palestra que você gostaria de ministrar, o que você gostaria de falar aí pra galera, de que assunto você gostaria de mostrar aí pro pessoal, tá? Entra lá, sugere seu tema, a gente combina uma data e você apresenta a sua webinar aí pra comunidade aí de Garagistas do Brasil todo. E é isso aí galera, desculpa a demora aí dos slides iniciais, queria agradecer a participação de todos. Tá aí o nosso site, labdegaragem.com, apoie o desenvolvimento independente, a gente acredita nisso, a tua garagem pode sair a próxima revolução da sua garagem, vamos acreditar nela, tá? Vou carregar agora os slides aqui do Alain, a gente já passa a palavra pra ele. Tá aí Alain, sala é tua, obrigado pela presença, obrigado por compartilhar seu conhecimento com a gente e valeu galera. E aí pessoal, boa noite, tá todo mundo ouvindo? Ok, beleza, vamos lá pessoal, é o seguinte, esse tema que eu escolhi hoje, é porque eu imagino que todo conhecimento, ele sendo bem fundamentado, você consegue resolver muitos problemas, que seja de qualquer tamanho, mas muitos problemas você pode resolver a partir dos seus fundamentos. E o mapa de Carnot é isso, ele é um dos momentos básicos que você tem, pra poder desenvolver seus projetos. Só que o mapa de Carnot, ele tá dentro do sistema, do sistema digitais. E há um grande problema, é quando a gente vai primeiro caracterizar o que é o sistema digital. Na verdade nós temos três sistemas, o digital, o analógico e o discreto. E todos eles são caracterizados pelos seus sinais. O sinal, o sistema analógico, ele é todo aquele que tem vírgula, que você pode separar por vírgula. Dentro dele estão as temperaturas, as pressões, as tensões, correntes, etc. Tudo que você consegue colocar uma vírgula, ok? Isso é o analógico. Já o sistema digital, é todo aquele que ele é escrito com zeros e com uns. Pode ser simplesmente um bit, um byte, uma palavra, e assim vai. Tudo que tiver zero ou um, que tiver na sua escala 2M, você consegue colocá-lo dentro do grupo do sistema digital. Isso é o sistema digital, certo? Ok? E o sistema discreto, é todo aquele que ele só tem dois estados. Ou ligado, ou fechado, ou aberto, ou ligado ou aceso, né? Ou aberto ou fechado, e assim vai. E existe uma grande confusão, quando a gente fala em sistemas digitais, sistemas discretos. Porque o sistema digital, é aquele que é zero e um. O sistema discreto, é aquele que é aberto ou fechado. Só que, digamos que a porta esteja meio aberta. Ela não está meio aberta, ela só está aberta, 50%, por exemplo. Já o sistema digital, é zero ou é um. Não existe um 0,5. Todo mundo está entendendo aqui, esse começo, né? Aqui eu estou fazendo um paralelo sobre o analógico digital. Geralmente, nós colocamos 5 volts, representando 1. E o 0 volts, representando 0. Isso, quando a gente fala de tensão, né? Quando a gente fala de corrente, principalmente na instrumentação eletrônica. O 1, ele representa 20 mA. E o 0, ele representa 4 mA. Isso se dá, porque imagine que um cabo de transmissão de dados se rompeu. Então, vai chegar a zero corrente lá. E assim, ele sabe que o cabo está rompido. No caso, 4 mA, que significa o zero, o sistema vai estar normal. Sendo o sistema analógico discreto, vamos imaginar um sensor crepuscular. É o sensor de dia e de noite, ok? Se tem luz, ele está zero. A carga está, a luz está apagada, né? Não tem corrente. Se não tem luz, o sensor fica 1, eleva para 1, e assim liga a sua carga, ok? E o sistema digital é discreto do mesmo jeito. Você associa algo, por exemplo, ao movimento, 1. Então, tem movimento, é 1. Não tem movimento, é 0. E assim a gente consegue fazer paralelos entre os sistemas, certo? Ok? Eu estou falando isso só para a gente começar a caracterizar o mapa de Carnot, certo? Eu gosto muito de pensar todos os conhecimentos sempre colocando projetos, sempre colocando algo tátil para a gente, porque realmente, quando a gente consegue trazer para o mundo real, digamos assim, a gente consegue entender mais fácil, né? Então, vamos pensar o seguinte. Nós temos duas possibilidades no sensor de presença. Ele tem movimento, ele sente movimento, ou ele não sente movimento. Se não tem movimento, ele fica zero, e a sirene não aciona, ok? Se tem movimento, essa sirene pode ser uma lâmpada. Se tem movimento, o sinal digital é 1 e ele aciona. E isso a gente pode usar de diversas formas, ok? Ok. Falando agora do sensorzinho, de um ímã, que se coloca em porta, certo? Se a porta está fechada e o sensor está sentindo o ímã, o sinal é zero. Então, não aciona a sirene. Se essa porta for aberta, o ímã sai do sensor e ele aciona essa carga, ok? Só que agora vamos tentar associar as duas formas, ok? Vamos olhar agora, imaginar uma sala, que nessa sala tem um sensor de movimento e tem um sensor na porta. Então, pessoal, vamos só acompanhar aqui, ó. Não tem movimento, certo? E a porta é fechada. Essa é uma possibilidade, certo? O sinal digital é zero, então, não aciona a carga. Não tem movimento, mas a porta foi aberta, certo? Se a porta foi aberta, aciona-se a carga, ou a ação de uma lâmpada, por exemplo. Se tem movimento e a porta continua fechada, o cara entrou pela janela, por exemplo. A luz é acesa, ou a sirene é tocada. Se tem movimento e a porta foi aberta, o sinal de saída é um, e a carga é acionada, ok? Todo mundo está acompanhando aqui, certo? Aí vamos pensar agora, que isso que a gente fez, foi um sensor, um sistema de segurança bastante simples para a nossa casa. Se o sensor de presença sentiu alguém dentro da nossa casa, ele aciona a sirene ou a lâmpada. Se a porta foi aberta, ele aciona a sirene ou a lâmpada. Só que agora, eu queria deixar para vocês, imagine agora que você coloca um sensor do mesmo jeito que você colocou na porta, você coloca na janela, só para fazer a experiência, e coloque as possibilidades. Por exemplo, não tem movimento, porta fechada, janela fechada, o que é que acontece? Não tem movimento, porta fechada, janela aberta, o que é que acontece? E assim vai. Fica só o exercício. Essa primeira parte eu estou passando bem rápido, para a gente ficar, se prender, na parte mais interessante, que é lá para o final, ok? Vamos agora também pensar num sistema de segurança para a serra elétrica, certo? Para a serra. Uma serra elétrica que tem na serralharia, desculpem, ok? Que serra madeira, alumínio e assim vai. Essa serra, o sistema vai fazer o seguinte, só vai ser acionado se o operador da serra apertar as duas botoeiras de acionamento de uma vez. Se apertar só uma das duas, não vai funcionar. E isso garante que as mãos dele estando ocupadas, não vai estar embaixo da serra. E ele, por exemplo, não vai perder, não vai se machucar, perder um dedo e assim vai. No caso aqui, vamos olhar aqui, botoeira 2, não acionada. Botoeira 1, não acionada. Sinal digital a saída é zero, então não aciona a serra. Essa sirene aqui seria como se fosse carga, porque eu aproveitei a tabela. Botoeira 2, não aciona, não acionada. E botoeira 1, acionada. Não tem sirene. Do mesmo jeito na próxima linha. E na última linha nós temos, botoeira 2 acionada, botoeira 1 acionada. Então assim você aciona a carga, ou aciona a serra e assim vai. Ok? Só que agora vamos imaginar, vamos ver o que a gente consegue retirar desses dois sistemas que a gente começou a ver. Olha aqui. O que é que podemos aprender com essas duas tabelas, não é isso? Nós temos aqui o seguinte. Aqui eu tenho três possibilidades para acionar a carga e uma possibilidade que ela não aciona. Aqui eu tenho três possibilidades que não vai acionar a carga e uma que ela vai acionar. Só que dessa forma fica um pouco solto, já uma vez que a gente está trabalhando com sistemas digitais. Vamos colocar o seguinte agora. Acionado vale 1, não acionado vale 0. Então aqui eu coloco todas as possibilidades. Não acionado, não acionado. Não acionado, acionado. Eu vou voltar aqui só para vocês dar uma olhada aqui. Não tem movimento, é 0. Porta fechada, é 0. Ok? Aqui na primeira linha. Vamos olhar aqui essa terceira linha aqui, dessa de baixo. 1 e 0. Significa dizer que a boteira 2 está acionada e a boteira 1 não está acionada. E isso, a gente está fazendo só associação do sistema discreto para um sistema digital, como eu falei no começo. Ok? E agora a gente vai dar uma olhada no seguinte. Isso aqui são quatro possibilidades. Essas possibilidades, elas são oriundas de dois pontos, da porta e da janela. Essas aqui são as quatro possibilidades que são oriundas da boteira 1 e da boteira 2. Ok? Como o Roberto Alves colocou aí, é um áudio booleano, exatamente. Essa resposta aqui, 0, 1, 1, 1, ela me representa ou ela é representada por uma porta ou, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Por quê? Ou um ou outro acionado, ele aciona. Essa possibilidade aqui, é da porta i. Eu não sei se vocês conseguem ver, porque tem uma máscara aqui, aqui embaixo. Estão conseguindo ver? É da porta i. Ou seja, só vão, só vai ser acionado se a primeira possibilidade e a segunda possibilidade, ou o primeiro ponto e o segundo ponto forem acionados. Ok? E esse conjunto aqui, de possibilidades, com saída, nós chamamos de tabela verdade. E é de fundamental importância, porque a partir dela é que a gente tira o mapa de Carnot. Ok? Passando aqui o... Só uma coisinha aqui. Volto aqui só um pouquinho. E as possibilidades são feitas aqui, dois a dois, da quatro possibilidades. Naquele exercício que eu deixei, que fica a porta, a janela e o sensor, seria dois a terceira. Então, teria o quê? Oito possibilidades. É só um lembrete. Ok? Aqui a representação gráfica da porta i, que no inglês é n, da porta não, que daqui a pouquinho falo, e da porta ou. Ou um ou outro, e aqui um e outro. Essa porta não aqui, que é a porta negativa, ela funciona da seguinte forma. Se chegar a zero, sai um. Se chegar a um, sai zero. É mais ou menos um inversor. Bastante simples. Mais ou menos não. É um inversor e simples. Ok? Aqui fica um outro exercíciozinho, para vocês pesquisarem, é sobre que existem mais duas portas. A ou exclusiva e a anti-exclusiva. É só um exercício para vocês darem uma olhada depois. É exatamente, como o Rodrigo Alves está dizendo aí, é uma inversora. Exatamente. Aqui eu coloco o seguinte. Dois à segunda, que é o nosso primeiro caso. São quatro possibilidades. Com que saída? Essa saída aqui vai depender do nosso projeto. Dois à terceira, oito possibilidades. E a saída depende do nosso projeto. Dois à quarta, são dezesseis possibilidades. E as saídas dependem do projeto que a gente vai desenvolver. E aí fica outra coisinha, como ficaria dois à quinta, e dois à sexta. Só respondendo, dois à quinta seria trinta e dois, uma vez que são, que é sempre o dobro, e dois à sexta, meia quatro. E assim, vamos subindo para todas as possibilidades. Ok? E é justamente aqui, que eu quero começar e pedir a atenção de vocês. Eu vou voltar aqui o seguinte. Aqui vocês estão vendo aqui, A e B. Perfeito? 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1. Ok? Vamos adiantar aqui e vamos agora ver o seguinte. Eis aqui o mapa de Carnot. Esse primeiro mapa aqui, esse primeiro mapa aqui, aqui, nessa coluna, eu represento 0, 0 e 1, que são as duas possibilidades da primeira coluna. Aqui eu represento o B. Aqui é o A, aqui é o B. 0 e 1. Eu vou voltar aqui só para vocês verem. O A, ele só assume dois valores, já que é um sistema digital. O 0 e o 1. E o B também, o 0 e 1. Aqui eu tenho o 0 e 1 do A, o 0 e 1 do B. Aqui é o mapa de Carnot para três variáveis, no caso eu teria oito possibilidades, onde aqui é o A, e aqui é o B e o C. E aqui eu tenho o mapa de Carnot para quatro variáveis. Aqui o A e o B, e aqui o C e o D. Só que, vamos pensar assim, o Carnot, ele desenhou o quadro. E o Gray, ele deu a última pincelada, porque foi quando o Gray pegou o teorema de Carnot, o mapa de Carnot, e colocou o estudo dele, foi que as coisas começaram a andar da forma que hoje a gente conhece. O código Gray, ele diz o seguinte, que é muito mais fácil a gente entender o sistema digital quando a variável, quando só tem variação de um bit por vez. Vamos dar uma olhada aqui, nesse outro mapa aqui. Aqui, eu estou variando um bit, dessa linha para cá, eu vou variar um bit B, que ele sai do 1 e vai para o 0, e o bit A, que sai do 0 e vai para o 1. No código Gray, ele diz o seguinte, só repetindo, vamos variar apenas um bit. Então, vamos ver aqui, aqui é o A, e aqui é o B e o C. O B é o primeiro bit, é o primeiro valor aqui. Então, o B é 0, continua 0, passa para 1, e continua 1. O C é 0, passa para 1, continua 1, e volta para o 0. Ou seja, eu estou variando um bit de cada vez. E se a gente fizer uma referência lá na tabela verdade, é só a quarta, trocada pela terceira. No caso aqui, não precisa, nesse caso aqui, é a quarta pela terceira, e a quarta pela terceira. É só para prestar atenção nisso. Ok? E agora, vamos ver como a gente consegue usar a tabela verdade. Ok? eu fiz aqui uma simulação qualquer, e disse o seguinte, quando eu tiver o A é 0, o B é 1, e o C é 1, eu tenho uma saída 1. Vamos achar esse cara aqui. Então, o A é 0, então está nessa linha aqui. o B e o C são 1. Está aqui ele aqui. 1, B e C são 1. Então, está aqui o 1. Um outro 1 aqui. Está aqui. Lembrando que eu estou fazendo o mapa, o mapa, o mapa de Carnot, para os 1s. Não sei se ficou o português bem falado, mas é para os 1s. Aqui eu tenho o A valendo 1. Certo? E o B e o C valendo 1 e 0. Está aqui. O A valendo 1 e o B e o C valendo 1 e 0. E, quando a gente vai usar o mapa de Carnot, a gente tem regras a seguir. A primeira regrinha. A gente faz grupos com base 2. No caso aqui, 2 elevado a 0, não é 1? Então, é um grupo de 1. 2 elevado a 1, não é 2? Então, eu estou fazendo um grupo de 2. Lembrando que Carnot, ele imaginou o mapa dele como sendo uma esfera onde tanto um lado se encontra com o outro, quanto a parte de cima se encontra com a parte de baixo. Perfeito? Certo? Então, esse camarada aqui se encosta com esse aqui e forma um grupo. E aí, a gente olha o seguinte. Aqui, quem foi que variou nesse caso aqui? Nesse caso aqui. Variou o A, melhor dizendo, quem foi? Isso aqui está invertido, pessoal. Nesse caso aqui, seria um grupo total onde o A é barrado, o B e o C é sem barra. Tem que ter uma barrinha aqui. O A é barrado e o B e o C é sem barra. E aqui, eu tenho um 1 olhando para cá e eu tenho esse 1 olhando para cá. E vamos olhar quem foi que variou. O A variou? Não variou. O B variou? Variou. Então, a gente tira ele. O C variou? Não variou. E o 0 a gente representa como barrado. Então, ficaria A C barrado. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Ok. Vamos lá. Aqui, vamos olhar uma tabela verdade de 16 possibilidades, com 4 variáveis ambientais. E vamos olhar só os 1. Aqui, eu tenho todo mundo 0. Então, quando eu tenho o A e o B0, está aqui. E quando eu tenho o C e o D0, está aqui. Então, eu vou preenchendo, colocando os 1. E aqui, eu não faço grupos de 2 a 3. Porque, fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, 2 para lá, 2 para cá. Eu fiz um grupo. E olha quem está variando. Quem está variando aqui? No caso, o B barrado. O A está variando e fica o B barrado. E aqui, está todo mundo variando. Então, é só o B barrado. Olhando para cá e para cá, está todo mundo variando. Só sobra o D barrado. Ok. Vamos agora, vamos andar um pouquinho para a gente chegar na parte interessante. E aí, digamos agora que a gente quer fazer o seguinte. Vamos realizar um controle de uma matriz de LED 8 por 8. Com o mínimo de consumo de energia. Toda vez que a gente está fazendo um projeto, a gente tem que responder algumas perguntas. Porque a partir dessas perguntas, a gente consegue tirar o melhor projeto possível, o melhor produto final possível nas nossas ideias. Ok? E como é que a gente faria esse projeto? Que técnico utilizar? Nós utilizaremos o mapa cá. Pois ele permite a redução de contatos elétricos, o que é muito importante. certo? E quais componentes utilizar? E quais componentes utilizar? Por exemplo, o controle pode ser feito com o Arduino. Digamos que o Arduino, ele tem 8 saídas analógicas, que podem ser analógicas. Tirando as digitais. Então, eu não poderia usar um Arduino. Só que com o mapa de Carnot, eu posso usar um Arduino para controlar essa matriz de LED. Ok? E vamos ver como é que a gente conseguiria fazer esse controle. Ok? Olha aqui. Considerando a matriz de LED, certo? Eu tenho linhas por colunas. Certo? Nesse caso aqui, a gente teria que ter um contato para cada um. Não é verdade? Um contato elétrico para cada um. Fio mesmo. Imagina aí soldar tantos fios próximos um do outro. Já com o mapa K, se eu fizer um 2 à 3ª, eu tenho 8. 8 colunas. E se eu fizer 2 à 3ª, eu tenho 8 linhas. Então, agora, eu consigo, com 6 contatos, controlar toda a matriz. Certo? quando for 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, a linha 2. E assim vai. Até quando for 1, 1, 1, a linha 8 acenda. Só preste atenção que os números estão todos aqui nessa diagonal principal. Certo? Como eu estou fazendo um mapa para as linhas e um mapa para as colunas, o mapa das colunas vai ser exatamente o mesmo. Uma vez que, quando for 0, 0, 0, eu quero que acenda a primeira coluna. que quando for 1, 0, 0, eu quero que acenda a coluna 5. E percebam também que 0, 0, 0, que aqui seria 1, 0, 1, 2, 3, 4, até o 7. Não é verdade? Em números binários. Transformando binário para decimal. Ok? Transformando todas aquelas tabelas lá desses lados aqui. Quando for 0, 0, 0, quando for 1, 1, 0, 1, é a linha 4. Vamos fazer um mapa de Carnot para cada linha. Ok? Para cada linha. Então, temos aqui. Para as colunas, fica exatamente o mesmo. E aí, vamos ver como é que a gente faz esse controle aqui. O resultado daquele mapa de Carnot é essa expressão aqui. É uma soma de produtos. Soma de produtos. Ou, porta O, porta N. Vamos olhar aqui, bem direitinho aqui. Eu tenho 3 bits ligados aqui. Percebam o que eu fiz no protejo, não é verdade? Aqui, por exemplo, o C. Esse C vem e está ligado aqui. Estão acompanhando? E está ligado nessa portazinha inversora. Ou seja, toda essa linha aqui é 1. E toda essa linha aqui vai ser exatamente o inverso, que no caso seria 0. Então, quando chegar a 1 aqui, essa linha de cima é 1, essa linha de baixo é 0. Essa primeira porta aqui representa a primeira sequência. 0, 0, 0. Perceberam? 0, 0, 1. 0, 1, 0. E assim eu tenho todas as possibilidades daquela tabela de 3 variáveis. Ok? Ok. Chegando agora no nosso produto final da matriz de LED. Perceba aqui que eu jampiei todas as linhas, né? Aqui é uma forma bastante simples e estou só variando o que? As... Desculpa. Eu jampiei todas as colunas e estou variando só as linhas. Então, quando for 0, 0, 0, tudo isso aqui vai acender. Quando for 0, 0, 1, tudo isso aqui vai acender. E veja, eu estou utilizando o mapa de Carnot com 3 variáveis para acionar 8 cargas. No caso, seriam as nossas saídas aqui. É o proteus. Outro que eu estou perguntando, sim, é o proteus que eu usei aí. O WB também é muito interessante. Aqui, de uma forma bastante expandida, ficou um pouco apertado, mas esse lado aqui eu estou controlando as linhas e esse lado aqui eu estou controlando as colunas. Aqui no meio tem muitas ligações que ficou um por cima da outra e eu tentei deixar um campo bastante limpo para poder ele funcionar. Aí eu quero deixar um detalhe construtivo aqui. Como acender uma terra ou um terra com um pulso de 1? Só repetindo. como é que eu vou colocar um terra aqui, um negativo no lado do caturo do LED com um pulso de 1? A gente coloca esse pulso na base no transistor e o transistor ligado o seu emissor ligado no terra e o seu coletor ligado na linha. Assim, com pulso de 1 eu consigo botar um terra na saída do LED. Então, nesse caso aqui quando eu tiver 0, 0, 0 e aqui eu tiver 0, 0, 0 aqui embaixo então eu vou estar acionando esse camarada aqui. Perfeito? só repetindo aqui para você ver a primeira possibilidade da linha e a primeira possibilidade da coluna é esse camarada aqui. É só fazer um paralelo entre a matriz e a matriz de LED. Pronto. Só como eu já havia falado. quando está o 0, 0, 0 eu acionei a primeira linha. Quando aqui for 0, 0, 0 eu acionei a primeira coluna. Então, esse LED aqui vai acender. Então, com o mapa de Carnot eu estou repetindo. Com 6 contatos elétricos apenas 6 contatos elétricos não considerando toda essa parte aqui que a gente poderia chamar a parte de potência mas é a parte de acionamento eu estou acionando 64 cargos. Vocês conseguem perceber isso? Só com um jogozinho de contatos com portas ZEND que é relativamente fácil de encontrar no mercado e portas inversoras. Ok? Vamos colocar uma outra possibilidade aqui. aqui eu estou acendendo a 1, 2, 3, 4 a linha 4 1, 2, 3, 4 a linha 4 no no e a linha 4 na coluna. Então, eu acendo esse camarada aqui. possibilidade uma outra possibilidade é 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 a linha 7 e a coluna 8 então eu estou acendendo esse camarada aqui. Só variando isso aqui e isso aqui. Ok? E agora a gente vai deixar o nosso sistema um pouco mais ousado. Eu quero com matriz de LEDs fazer essas letras aqui. LDG nosso grande espaço. Ok? E aí a gente tem que fazer o seguinte. Aqui nós teremos 64 saídas. Vocês conseguem entender? 8 vezes 8 né? 8, 8, 64 Então eu tenho que fazer mapas de Carnot para cada LED no caso aqui para cada LED Aí fica a pergunta Eu quero fazer 3 letras Quantos contatos eu vou usar? Se eu tenho 2 a 0 1 contato 2 a 1 2 contatos 2 a 2 4 contatos No caso 4 nós temos 4 possibilidades 2 a 0 1 possibilidade 2 a 1 2 possibilidades 2 a 2 4 possibilidades Aqui eu vou usar apenas 3 possibilidades eu quero fazer LDG nas matrins de LED Ok? E aí eu tenho que fazer mapas de Carnot para cada para cada aqui é só deixa eu voltar aqui só para mostrar a vocês o seguinte Aqui eu quero para cada LED né? Aqui eu quero fazer o seguinte Na linha 1 eu quero acender a coluna 1 no caso desse camarada aqui e a coluna 2 desse camarada aqui então eu venho aqui na linha 1 eu acendo a coluna 1 e a coluna 2 e assim para todos os LEDs linha 3 vai acender a coluna 1 a coluna 2 e a coluna 7 eu quero ficar bastante claro o seguinte que não é a coluna toda é a posição da coluna 7 é aquele LED que se a gente fosse colocar em anotação de matriz seria I3 7 no caso A3 7 o I valendo o 3 e o J valendo o 7 e isso olhando cada porção daquela letra daquele slide anterior aqui é só a continuação para mostrar e aqui são os mapas na linha 1 eu tenho a coluna 1 no caso o LED da coluna 1 fiz o mapa de Carnot com possibilidade dele aqui também só voltar aqui já que está todos iguais eu tenho 4 possibilidades então eu tenho um mapa de Carnot de 4 áreas lembra que a gente viu lá no comecinho e é só colocar onde tem 1 e onde tem o X esse X perceba que eles estão sempre na possibilidade 1 1 esse X aqui ele é chamado de Don't Care Don't Care ele pode assumir a meu bel prazer 0 ou 1 para facilitar como aqui todas as posições 1 tem X eu optei por não por não usá-lo porque eu só ia começar a aumentar os nossos os nossos os nossos circuitos né o Rodrigo está dizendo se é possível fazer dinâmico é sim se você fizer uma programação para variar as 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 saídas por exemplo com o Arduino você está variando as saídas dele de uma forma dinâmica por tempo você consegue controlar tudo isso aqui é só com relação a linha 3 a linha 4 a linha 5 a linha 6 é só para quando a gente puder baixar lá do do link do webinar essa apresentação se vocês quiserem né aí a gente tem todas as possibilidades ok aqui é o nosso resultado veja bem eu estou usando aqui dois contatos elétricos uma duas três quatro cinco seis portas um ponto positivo aqui né um VCC dois resistores eu estou usando pouquíssimos periféricos para poder acionar 64 leds ok e só repetindo eu estou vazando aqui dois contatos e algumas portas para acionar 64 leds e isso tem várias formas de fazer só que o mapa de Carnot ele me dá me dá de uma forma bastante simples porque o mapa de Carnot ele é o grande divisor de águas entre o seu projeto teórico quando você está calculando corrente está vazando tudo isso e o seu projeto físico é o momento que você pega o seu projeto teórico e transforma ele num produto ok aí aqui o que vai aparecer agora é só o seguinte ó zero zero tá vendo aqui ó zero zero aberto eu acendo aqui o hélio percebo percebeu igual aquela figura lá que a gente mostrou eu mostrei lá no começo ok zero zero quando for um zero quando o B pegar o valor de um assumir o valor de um e o zero eu acendo o D ó D ok D quando for o A for um e o B for zero aí ele vai assumir o valor ele vai assumir a figura G ok ok pessoal aí fica a pergunta eu estou usando apenas uma matriz de LED um letreiro se eu quiser fazer por exemplo com vários letreiros o que é que eu faço eu boto um registradorzinho aqui antes dos LEDs antes dos LEDs aqui eu boto um registrador para ele guardar essas posições no caso teria registrador teria oito registradores um registrador de oito posições para cada linha certo e é só um parênteses percebam que aqui ó eu estou com todos os os catodos dos LEDs no pé ok todos são champeados só voltando eu boto os registradores aqui e vou passando aqui para trás como se fosse um multiplexador ou um demultiplexador na verdade um multiplexador aí eu poderia expandir e vamos pensar o seguinte eu tenho me corrijam se eu estiver errado eu tenho treze portas de saída no Arduino não me lembro bem agora são oito digitais com mais oito analógicos com mais as digitais então imaginamos que vamos dizer que eu tenho dez que eu tenho dez dez portas de saída quantas possibilidades eu teria quantas letras eu podia formar nosso alfabeto tem 23 letras com as três especiais 26 maiúsculos e minúsculos ia para 52 com mais dez números 62 2 a sexta da 64 então com seis bits eu conseguia fazer todo o alfabeto de A a Z maiúsculo e minúsculo e os dez algarismos os dez algarismos numéricos tudo isso apenas usando seis saídas e eu teria que fazer aí eu teria que fazer um mapa de Carnot para cada LED considerando considerando agora todas as letras isso aqui ia ficar cheio de periférios mas de uma forma bastante limpa bastante simples e até me arrisco a dizer me arrisco a dizer que fosse uma maneira bastante elegante ok pessoal então com isso eu terminei aqui a apresentação e agora eu vou começar a olhar aqui as perguntas ok vamos aqui e vem aqui as perguntinhas aí fica o meu e-mail para contato ok o Nino ele está perguntando aqui vai descontar no YouTube sim vai para o YouTube sim o Fábio Farias está perguntando aqui o Marcelo não, não, não ok o Leonardo está perguntando o DeepSuite serve para que nessa aplicação o DeepSuite ele serve para você colocar as possibilidades 00001 001 e assim vai ok porque aí você consegue estar manualmente colocando as possibilidades e vendo o que acontece nas suas linhas ok isso é uma forma bastante didática na verdade de fazer porque sabemos que que hoje como por exemplo com o uso do Arduino que eu particularmente sou muito muito fã a gente pode fazer isso automaticamente né variando as suas saídas e fazendo o papel do DeepSuite ok é porque aqui o Rodrigo está perguntando como posso ser o meu material aí o Marcelo disponibiliza o David né W o David é muito complicado ligar essa matriz em um computador para passar um letreiro não não é muito complicado não imaginemos que você esteja jogando uma porta paralela a porta paralela se o seu computador ainda tiver né a porta paralela então você com ela você consegue fazer o papel das possibilidades né e aumentar ainda mais porque você tem oito pinos disponíveis na porta paralela só de saída e dois a oito você tem tantas possibilidades quanto dois a oitava permitindo né ok David aí sou do Paraná ok o David está se organizando para trocar uma ideia aqui tranquilando está no local certo o Marcelo acertou na mosca aí essa comunidade o Roberto Alves ok na verdade o melhor dessa da webinar que eu acho é sempre deixar para a gente ter acesso depois né para a gente ter acesso depois da palestra a gente poder ver melhor isso aqui é só para a gente começar a trocar conhecimento tudo não o Will está perguntando conhece alguma biblioteca já pronta para isso Will não conheço não e eu acho até que não existe porque isso é uma forma bastante simples de fazer se você estiver variando é só você variar bits só você variar bits eu vou só até aqui eu vou só voltar aqui a palestra que aí eu vou mostrar a você como é que varia o Alberto está perguntando aqui com o Shift Resist não é possível conseguir o mesmo resultado com menos hino na verdade você tem que o registro o registrador você tem que ter entradas nele também então vamos pensar no registrador de oito saídas você tem que ter oito entradas nele porque senão ele não vai registrar nada só o que vai acontecer é que no pulso de código no registrador você não vai conseguir passar de um lado para o outro porque o registrador na verdade é isso você chega sinais nele de um lado e quando chega um pulso de código na subida você vai e passa e passa para o outro lado e lá fica registrado até um próximo pulso de código ok o Nino está perguntando aqui você poderia ajudar na construção na construção de um painel de LED claro poderia sim fico totalmente à disposição para poder estar ajudando aí até acho bastante interessante principalmente a parte prática a parte construtiva eu 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 acho muito bom assim me identifico muito o Alberto está perguntando mas se usar um 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 resiste serial aí aí veja só você tem que fazer primeiro tratamento desse sinal que é paralelo que sempre chega o 0 e 1 sempre na mesma hora tem que fazer esse tratamento para o serial e depois converter do serial para o paralelo uma vez que lá na frente nos LEDs você vai você vai ter que ter esse sinal paralelo porque tem que chegar todo mundo de uma vez ok aí é um estudo de serial paralelo e na verdade o que você vai fazer com os periféricos fica a critério a sua habilidade é o que você vai fazer ok e para dar o efeito de Rodrigo Rodrigo LDNA do Paraná Londrina eu acho imagino e para dar o efeito de deslocamento o cifre resiste Rodrigo eu não estou não estou entendendo não ok eu não estou entendendo a sua pergunta e para dar o efeito de deslocamento no cifre resiste agora que eu entendi ok ok para dar esse deslocamento você reserva um ou dois pinos né das suas vamos pensar no arduino eu tenho vamos dizer também 10 10 saídas no arduino você pega 8 e deixa para vazer as letras e pega esses dois outros que sobrou para fazer esse deslocamento de um lado para o outro ok mas aí se a gente for discutir agora é um pouco mais ok ok Alberto obrigado aí pelos parabéns ok Nino pode entrar em contato o e-mail está aí na tela ok então você pode entrar em contato William Wilson Wilson Oliveira no teu protótipo você usa o arduino outra placa eu estou na verdade eu descobri recentemente o arduino meio que por acidente então ainda estou aprendendo a trabalhar com arduino e estou tentando usar o arduino ok aqui o rodrigo está perguntando dá para fazer led de três cores sim dá para fazer só que aí você tem que fazer o seguinte o arduino ele tem pinos PWM eu estou falando arduino porque é o que eu estou eu estou mais mais hoje em dia estou usando mais ok você tem pinos PWM só que agora você vai ter que além de mandar o pin as tensões para cada pino você tem que trabalhar o catodo do led para que ele vai ser acionado ok todo o acionamento em vez de você fazer pelo anodo que é por cima do led pela parte positiva você faz o acionamento pela parte negativa ok pela parte negativa porque aí você deixa os pinos os pinos de cima para as tensões PWM para variar as tensões e o acionamento pela parte de baixo ok deixa eu ver aqui obrigado Diego pela mas pode ser pode pode se você Nino se você sabe trabalhar com o pico 16F você pode sim usar essas saídas na verdade qualquer pico você pode usar a saída pode usar a porta paralela pode usar o 18F o 16F o ATM32 da ATM Mega32 o Fagnet Aragão sim eu consegui simular no Easy sim ok obrigado Rodrigo daí valeu e Euclides também obrigado ok aí eu quero saber do Marcelo já que a gente está estourando aí e o nosso patrocinador ele tem essa questão do horário ok ok Rodrigo o Alberto está perguntando não eu não tenho site blog não porque eu tenho minha agenda realmente é muito cheia mas uma vez eu já tentei começar tudo mas eu não consegui e hoje eu estou tentando além de tentar estar estudando tudo me atualizando como eu falei eu gosto muito de pensar sempre em produtos e eu estou tentando fazer alguns produtos produtos mesmo comerciais para vender mesmo porque eu acho muito interessante a gente sempre não aprender por aprender mas aprender por um objetivo e o meu objetivo é sempre produzir produtos inclusive eu achei muito interessante o Marcelo colocar essa questão da produção compartilhada muito interessante mesmo ok Roberto beleza obrigado ok Alberto respondi valeu Fadi beleza ok sim a minha programação em si uma certa vez eu posso até mostrar depois no momento futuro no momento futuro eu fui para o braço mesmo e programei em Delphi não em Delphi o ambiente é programação em Delphi eu programei Pascal no ambiente Delphi para controlar a porta paralela e acionar e acionar displays depois a gente entra em contato primeiro e eu mostro até fruto de uma nova webinar ok valeu Paulo obrigado Paulo Alberto claro que dá Alberto o chinês está quilômetros de distância e tudo que a gente fizer a gente consegue vender vamos parafrasear o nosso grande jovens ninguém sabe o que precisa a gente tem que mostrar para eles Rodrigo Rodrigo está feltando tem um programa na net usando para o mapa de Carnot é confiado me disseram que ele nem sempre dá a resposta correta olha não sei se você conhece o EWB o EWB é um simulador simples na verdade foi dele que saiu os outros simuladores é um dos primeiros e muito muito mais didático ele tem lá nos aparelhos na simulação dele nos equipamentos de simulação ele tem um já que você bota a tabela a tabela verdade ele já gera o mapa de Carnot internamente dele e já dá a resposta final é muito muito confiável pode usar WB ter o EWB 5 eu no baixa aqui eu consegui baixar a WB vale a pena financeiramente montar um sistema de letreiros para concorrer com os chineses olha sinceramente eu acho até que vale porque se você conseguir baixar o valor com produtos nacionais você realmente consegue o Bener Ramos está perguntando né Bener 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 Ramos está perguntando sim eu acho que consegue sim até porque imagine que produtos chineses quem compra quem comercializa são os grandes a gente vai atender ao pessoal que está na periferia de sair ok o Fagner está perguntando tudo no Delphi tudo no Delphi dentro só voltando eu dentro do Delphi que é um ambiente de programação eu programei em Pascal bastante simples usando até uma parte de assembly muito simples quatro cinco linhas para acionar a porta paralela aquela porta da impressora e funcionou foi bastante ok Rodrigo beleza obrigado a gente já está com uma hora e dez aí muito bem cara interior da Bahia muito bem aí abra a mão Roberto eu também estou com a mesma intenção de vir por aqui existe alguma maneira mais simples o Tom está perguntando aqui o Tom existe alguma maneira mais simples de aplicar o mapa Carnot olha o mapa Carnot ele é uma ferramenta a maneira vai ser simples ou complexa vai depender do que você quer fazer se você quer fazer acionar letreiros LEDs é bastante simples pelo menos na minha concepção eu acho simples e também é simples com a prática você vai ver que é simples mas se você começa a acionar agora um esteve por exemplo quando chega chega um imagine que você está fazendo um sistema que garrafas de uma certa altura passa garrafas que vem o maior não passa então você faz as possibilidades você pode para um sistema simples desse você pode usar o mapa de Carnot e vai ser muito simples aí quando você começa agora a usar o mapa de Carnot para outras aplicações que sejam mais complexos digamos assim o mapa de Carnot torna mais complexo mas o mapa de Carnot é realmente muito simples valeu Paulo obrigado aí ok mais perguntas ok Marcelo agora convivei desculpe aí ok estamos aí com hora quase uma hora e dez você pode ir lá para o chat que eu fico à disposição ok beleza Alan brigadão cara você deu um show aí galera mais assim que está começando agora estava elogiando bastante aí que deu para ter uma boa introdução aí a eletrônica digital muito bacana cara parabéns e eu queria te agradecer por compartilhar com a galera esse conhecimento compartilhar o teu conhecimento aí o que você sabe e até a tua paixão aí dá para ver que você fala com paixão aí de eletrônica digital muito legal a gente aqui também e é muito bom ter gente como a gente né bem por aí e galera vou ter que encerrar a sala rapidão porque a eletricidade aqui está oscilando está mó chuva aqui em São Paulo eu estou com medo de perder a nossa gravação então para manter tudo rodando aí eu vou ter que encerrar a sala quero agradecer aí a presença de todo mundo vou dar uns 5 segundos aí já encerro a sala e lembrando aí algumas pessoas perguntaram a gravação se não der pau aqui vai estar disponível mesmo lá na área técnica na rede social você vai entrar lá no menu na área técnica depois clica em webinars você vai ver a lista de todas as webinars gravadas todas que nós fizemos a gente gravou e disponibilizou está tudo disponível lá é só entrar e assistir ao webinar ou pelo canal no youtube a gente também tem o canal lá do Lab de Garagem no youtube beleza galera e agora o Alan obrigado Alan se colocou à disposição de ficar no chat e responder dúvidas então quem tiver interesse em conversar mais um pouco com o Alan só ir lá para o chat e bater um papo com ele lá brigadão para todos e estamos encerrando aí uns 5 segundos valeu pessoal obrigado até a próxima tchau 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 tchau